Música É lagartixa né? Como é possível? Muta rapaz, multa é um absurdo Muta, multa Muta merda Entendi nada Não, peraí, segura aí. Mete multa aí, guardião. Peraí, cara, tá fazendo azar ali. Vai pelo meio aqui, ó. Não deixa rir, não. Que absurdo. Não, pode multar, não pode não. Não tem como não aceitar a multa. Dá uma luz pra teia aí, Vy, só pra o pessoal enxergar ali, ó, quem tá rindo. Ó. Não, tá brincadeira isso aí, velho. Tem gente recebendo dez multas aqui. Ô, 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 guardião. Puta merda. Ô, Vans, vai lá, meu. Não é possível. Olha lá no fundo lá, ó. Ó, vem cá, guardião, vem cá. Ô, guardião, vem cá, ô, ô, guardião. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, peraí. Vem ajudar aqui. Puta, já chutou tudo aí. Não, com problema aqui. Vem pra cá, vem cá. Já com problema é intergalático. Vem cá, guardião, vem cá. Peraí, senta aqui um pouquinho. Eu sei que tá bravo aqui, que a gente tá com uma crise. Senta, senta aqui de novo. Senta aí, é. Vem cá. Vem, vem com cuidado. Eu sei que é um absurdo, mano. É. Eu? Ô, panda, vem falar com a panda aí, né? Senta ali, peraí, que a gente tá com uma crise. Absurdo. Vamos lá, senta lá. Calma, calma aí. Senta aí, guardião. Aí. Tomei bronca toda. Pronto. Você não precisa mais... Claro, não pode rir. Deixa eu... Você montou todo mundo lá, né? Hein? Não. Não pode rir, né? Não. É um absurdo, né? É. Ó. Falei? Peraí. 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 Não precisa ir botar agora. Peraí. Deixa eu entender que o... Qual que é o seu nome mesmo? Não, não. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não precisa montar. É, gente. Peraí. Peraí. Alguém aqui entende alienígena? Alguém entende alienígena aí, por favor? Ô. Ô. Vai lá com ele lá. Quem aqui? Você também entende? Ô. É fluente ou só põe no currículo que entende? Fluente. Fluente. É fluente, é médio ou intermediário? Intermediário? Não, porque às vezes foi no currículo e não é, né? Você sabe como é que funciona. É, tem que falar certo. Vamos ver se... Desculpa. Puta, tá puta, né? Não é entrevista que eu ouvi, né? Peraí, peraí, peraí. Vem cá, só pede. Pede pra ele levantar. Fica aqui comigo. Legal. Só pede pra ele levantar aí. Já. Quantas naves ele veio aqui? Zé. Ele veio em dez naves. Dez. Quantas? Dez. Dez naves, tá. Pergunta onde ele estacionou as naves. É, eu acho que... Tem que ser na língua dele. Zé. Onde? Aonde? Bandeirantes. O que foi? A Bandeirantes? A Bandeirantes? A Bandeirantes? É meio longe. Mas como ele veio da Bandeirantes até aqui? Pegou o U. Edu, como ele veio da Bandeirantes até aqui? Pergunta pra ele. Ah, Bandeirantes? É. Zíbala. O que que é? Hã? Fala aí. É tipo um navio pirata. Deixa o grandão lá. Navio pirata. Pega o pequeno. Não, não. É tipo, deixa o grande lá. Deixa o grande e vem com o pequeno. Pega o cano. Puta, fodeu então. Pera aí. Fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir. Zibla, 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 zibla. Porque isso seria um impedimento. Não seria um impedimento isso aí? Ferrou então. Vai invadir então. Vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo. Vai. Vai matar. Tá. Ajuda aí, gente. Tá. Então você vai precisar ajudar. Pede pra ele sentar agora. Tá fluente. Ô, é fluente. Na intermediária. Vem cá. Fala perto. Isso. Obrigado pela ajuda, viu? Você precisa salvar a gente aqui, ó. Apesar de você ter atrapalhado o show, agora vai depender de você o show continuar. Tá bom? Ele tá bruto, né? Tá bravo. Se eu falar pra ele, durma, ele não entende. Na língua. Tem que falar na língua dele. Tá? Lamayun. Uau! Esse não é de currículo, não, velho. Uma salva de palmas pro nosso... Parabéns, viu? Apesar de ter atrapalhado, foi bem.